E aí galera, estou no seguinte, na fila do Star Wars Battlefront Eu tentei filmar alguma coisa do Star Wars Battlefront, mas não tem, tem ali em cima Star Wars Battlefront Eu fui entrar numa linha na fila do Dead Vision A espera era de duas horas e meia Eu já tava lá uns quinze minutos e eu falei, mano, nem fodei E aí o que é legal, a Sony mandou bem na organização das filas aqui E você espera aqui nessa fila, né, e quando ela tá cheia O brother fecha a fila Por quê? Porque eles calcularam exatamente que a partir do momento que você entra na fila Você fica uma hora Eu ainda não almocei, eu tô pensando mal de fome Mas eu vou encarar aqui essa loucura pra jogar o Battlefront Que é um jogo que eu quero muito jogar Eu joguei muitos Battlefronts antigos E muito mesmo, eu gostei pra caralho E esse Parava de Geração eu tô realmente bem empolgado A questão gráfica tá realmente bem bonita E tem a parada do... Porra, da engine ser toda modificada Os... pô, tá muito do caralho Na fila 3, 6, 8, tá do caralho Eu vou jogar, eu vou tentar ver se eu consigo filmar alguma coisa Ver se pode, provavelmente nem vai poder Que coisa eu vou capturar umas imagens de longe Não eu jogando outra pessoa Depois eu comento pra vocês verem como que foi a minha experiência Então isso aí, não sai daí É o seguinte, eu acabei de jogar o Star Wars Battlefront E eu posso dizer pra vocês que está um arrebento Que jogo da hora Eu senti um pouquinho de falta de frames, pra ser sincero Mas é uma versão alfa e tal É só um mapa desenvolvido A gente jogou um negócio com os desenvolvedores do jogo ao nosso lado Conversando com a gente Eles perguntando opiniões, cara O pessoal da DICE perguntando, tipo O que vocês acharam? Muito difícil? Muito fácil? Mano, isso é uma experiência muito foda Eles se apresentam no começo Eles pedem pra gente não tirar foto e tal Então é tipo, ó Eu sou o produtor da DICE Não sei o que Eu que desenhei esse mapa Eu que desenhei a movimentação dos personagens Não sei o que Eles pedem pra gente não tirar foto e não filmar Por isso que eu não tirei foto e não filmei Mano, a experiência de jogar o bagulho foi muito boa, cara Foi a mesma que eu tinha há muito tempo atrás Quando eu jogava A gente jogou o modo Wave Então foi eu e um gringo louco lá Jogando com seis ondas E a gente formou bem em todas Mas na última a gente perdeu, cara O cara não derrubava um daqueles Daqueles bipods, tá ligado? Daqueles bichão que tem duas pernonas Assim, tá? Não sei o nome daquela porra Mas enfim O cara não derrubava um, mano Eu tinha que derrubar todos E aí, numa última hora lá Eu fui apertar o R1 pra jogar granada Vício de FPS E eu acabei usando o meu jetpack Tem jetpack, mas é um jetpack equilibrado Que dá pra usar só pra fugir Porque você aperta e é tipo uma skill Você tem uma árvore de três skills E a cada vez que você aperta um botão Aquela skill que você usa Ela tem um cooldown E o jetpack, por exemplo, é isso É um minuto de cooldown E eu usei o negócio que era pra fugir Eu apertei mirando nos caras pra jogar granada O que eu fiz foi dar uma dash Na direção dos adversos inimigos Dos potes Mas cara, a experiência foi incrível O jogo é realmente muito bom Eu gostei pra cacete Eu já estou ansioso Vou pegar com certeza Pelo que eu conheço É um jogo que não vai ter aquele hype absurdo Mas quem gostar de Star Wars Quem gostar de jogo no estilo Battlefield Uncode e tal Vai gostar É uma temática muito boa O gráfico é lindo E eu realmente só senti falta de frames Eu senti que, sei lá Ele jogou a 28 frames, sabe? Então isso me incomodou um pouquinho 29 frames, assim Isso me incomodou um pouco Fora isso Jogo sensacional Viu? Joguei com o 3D Play 4 Tá na boot lá da Sony, né? Mas eu sei multi-plataforma Vai ser um puta jogo Foi da hora Foi da hora A experiência Muito bom Boot muito bem feita Muito caprichada aí Pessoal Bom, é aquele negócio Mais uma experiência Infelizmente A gente não pode filmar o gameplay Essas coisas Mas vocês já acham Alguns trailers e alguns gameplays Pela internet também Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Está finalmente na hora do meu almoço Caralho Não sei quanto tempo faz na minha vida Que eu não como alguma coisa E eu pensei que eu ia voltar Para os Estados Unidos Uma bola Mas eu acho que Agora eu estou começando a achar Que eu vou emagrecer Porque eu não estou comendo, gente Está um absurdo Enfim, pessoal Só depois Valeu por mais esse vídeo Tamo junto Patinho, F3, Rocket, MSI É nóis Obrigado